Reescreve a seguinte equação na forma logarítmica. Então, aqui temos escrito que 100 é igual a 10². Então, se agora queremos escrever a mesma informação, porque no fundo trata-se da mesma informação, mas na forma logarítmica, podemos dizer que o expoente a que tenho de elevar 10 para chegar a 100 é igual a 2. Ou, logaritmo de base 10, é assim que se escreve aqui no espaço para a resposta, logaritmo de base 10, de 100, que se coloca entre parênteses, é igual a 2. E atenção, estas duas expressões, estas duas equações, elas são equivalentes. Simplesmente, esta aqui está escrita na forma exponencial e esta está escrita na forma logarítmica. Isto aqui é dizer que o expoente a que tenho de elevar 10 para obter 100 é igual a 2, que é exatamente a mesma coisa que dizer o que tenho aqui, que 10² é 100. E a maneira de se especificar a base aqui no exercício é usando este traço mais abaixo, que se chama underscore, este aqui. Então, logaritmo, underscore, escreve-se assim aqui na resposta, logaritmo de base 10, de 100, é igual a 2. Aqui, pedem-nos para reescrever a seguinte equação na forma exponencial. Então, aqui temos o logaritmo de base 5, de 1 sobre 125, é igual a menos 3. Esta é uma maneira de pensar sobre isto. Quer dizer que o expoente a que tenho de elevar 5 para obter 1 sobre 125 é igual a menos 3. Ou que 5 elevado a menos 3 é igual a 1 sobre 125. E, como podem ver, isto ficou formatado da forma correta, porque aparece aqui embaixo 5 elevado a menos 3 é igual a 1 sobre 125. É exatamente a mesma verdade sobre o universo, apenas expressa de diferentes formas, forma logarítmica e forma exponencial. Então, deixem-me verificar a resposta e acertamos!